E aí pessoas, tudo bem? Eu tava gravando outro vídeo de cabelo ó, o meu fio do secador e da chapinha aqui ó Foi uma péssima ideia ter colocado aquela tomada ali em cima porque agora eu deixo tudo assim mas enfim É... Eu recebi alguns produtinhos lá na Biu de Fé eu vou deixar aqui as fotos dos estantes das marcas que eu vou falar, tá? É... Estive na Ruby Rose A Ruby Rose deu uma caixa, tá aqui ó deixa eu ver pra vocês deu uma caixa com vários outros produtos deu um lançamento deles da linha de argila rosa que tem coisa pra cabelo e pro rosto também só que eu não vou testar hoje e deram um fixe e finish para a área dos olhos eu ainda nem abri esse aqui deram dois rímel 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 os lançamentos deles vou abrir também ó crazy in lash esse daqui diz que é pra alongamento fantástico e também temos o rosinha que é o de volume e aí também passei ah, também tem esse pó aqui selfie que é o novo pó deles também a Ruby Rose teve muito mais lançamento eu vou ver se eu consigo adquiri-los porque a blogueirinha aqui é óbvio, né? vamos ver se eu consigo pra testar pra vocês esse é o pó mas tem mais na casa ele gosta de tal do meu e também fui na Zanf que eu ganhei uma necessidade linda, douradinha eu vou colocar foto dela aqui porque eu não tô com ela aqui nesse momento e recebi na Zanf esse glitter aqui com a paleta de glitter e esse batom mágico também e fui na Miss Larry e eu ganhei esses quatro pigmentos ceno 3 iguais que são esses aqui número 10 é um branquinho assim, sabe? e recebi um outro que é um pouquinho mais holográfico que é o número 11 tem muito pigmento não dá pra testar todos, né? na Miss Larry também recebi esse gel tint aqui deles também e aí fui na Hintz na Hintz eu recebi recebi esse iluminador aqui de sobrancelhas e recebi também essa esse lápis delineador pra sobrancelhas também e fui na PW e eles me deram essa máscara aqui que tem o primer de sobrancelha sobrancelha não primer de cílios e a máscara pra dar mais volume eu vou começar com esse daqui deixa eu ficar mais pertinho de vocês que eu vou começar com esse daqui da Pedagos ele tem que passar o primer primeiro e daí depois você aplica o rímel então eu vou começar o primer rímel tá rolando aqui deixa eu olhar aqui ele deixou meus espelhinhos meio preto Jesus olha o tamanho que tá os meus cílios chocada acho que eu nem preciso deixar o outro lado sem o primer mas assim eu só não gostei muito do aspecto que fica então vamos pro rímel ele deixa muito grande muito vamos aqui a parte preta se ele tirar todos esses branquinhos é mara só tem uma coisa que eu não gosto ele deixa os cílios meio grudar dá pra notar aí claramente que o bagulho é bom vou passar só a parte preta pra gente ver se o primer realmente dá alguma diferença ou se só o rímel já basta eu senti que como só o rímel ele não gruda tanto um no outro que nem o primer eu acho que esse é o lance do primer deixa um pouquinho mais pegajoso e aí dá a impressão que aumenta mais porque ó eu passei uma camada de capa pra cada olho e essa é a diferença de um pro outro deixa eu ver se eu arrumo uma luz aqui acho que agora dá pra ver um pouco melhor vocês estão vendo? mas realmente eu tô vendo os meus cílios maiores ó primer sem primer eu gostei é esse rímel aqui ó da Pw eu vou deixar todas as marcas que eu vou testar aqui embaixo pra vocês verem tá bom? agora eu vou tirar esse rímel aqui então vamos pra dona Ruby Rose como esse aqui dá um alongamento maior mas ele não dá muito volume a gente vai testar no outro olho o da dona Ruby Rose que é pra alongamento alongamento fantástico então vamos lá Jesus que não quer sair saiu ó ele também é grandinho igual o da outra marca olha o da Ruby Rose não tá deixando colado sabe eu achei que os dois deixaram meus cílios do mesmo tamanho só que a diferença é que o da Ruby Rose deixou os meus pelos mais abertinhos isso que eu tô fechando ó conseguem ver a diferença? eu achei assim olhando no espelho agora que eu caguei tudo aqui de um lado né mas olhando no espelho a impressão que eu tenho é que os meus cílios estão do mesmo tamanho dos dois lados só que do lado da Ruby Rose os cílios não ficaram tão grudadinhos gostei na verdade eu também gostei do outro tá só tô mostrando a diferença dos dois então agora eu vou tirar esse daqui pra gente fazer o teste da Ruby Rose contra o Ruby Rose então já tirei e vou dar Ruby Rose agora o Formation que é o do ele é um pouquinho mais grosso do que o outro bem fininha as cerdas tá eu vou botar mais uma camada aqui porque assim eu não tô vendo nada de volume no outro então eu vou botar uma camada a mais de cada no outro eu gostei porque meus cílios ficaram bem curvadinhos gente olha gostei bastante dessa máscara dos cílios de alongamento da Ruby Rose meus cílios ficaram bem curvadinhos se você não conseguia não ver aí então vamos pra segunda camada com o rosinho ó esse é o lado do volume eu passei errado gente será porque eu não tô vendo tipo diferença vocês acharam que tá com mais volume bom eu usaria o rosa porque eu achei que ficou bonito mas tipo assim eu achei esse daqui esse daqui amarelinho fluorescente muito mais bonito mas eu usaria também esse mas achei esse o mais bonito vamos lá eu vou mostrar pra vocês algumas outras coisas que eu ganhei não vai até fazer maquiagem porque não tem uma base e esses são os produtos que eu recebi que não tem tipo a linha completa tá então eu vou vamos ver esse fix da Ruby Rose o pessoal tá dizendo que cola até a alma ui já pingou aqui vamos ver pegar esse aqui ele tem uma texturinha meio oleosinha assim sabe então vamos testar esse pigmento aqui vou tacar todos os pigmentos aqui na minha cara gente não vai ser uma maquiagem não esse daqui é o não sei porque eu acabei de rasgar o papel eu não sei se isso é normal mas eu tô sentindo arder um pouquinho hein gente ó vou pegar um pincelzinho aqui e vou pegar esse que tá aqui fora mesmo porque né esse aqui é o 11 aqui no espelho ele tá meio azulado agora mas eu gostei e esse negócio fixa até o pincel vou pegar agora com o mesmo pincel vou dar só uma limpadinha nele vou pegar o outro pra gente ver como é que o outro é esse é o 10 esse é mais branquinho eu gostei achei esse daqui maravilhoso vou fazer uma maquiagem depois com ele com certeza e aí vamos tentar os da Zanz que é essa paletinha que tem várias cores ó vem todas essas coreszinhas aqui maravilhosas vou pegar esse vermelho gente que eu quero ver ai ele parece tipo que o meu irmão tá bom na edição de vocês ele é bem preensadinho mesmo sabe ver se o fixe vai segurar ele também meu deuuuus ó gostei bastante esse brilhozinho da Zanz que tá maravilhoso vou colocar mais e aí vamos testar outra cor vou pegar esse olha isso Jesus muito bonito esse glitter e por último vou pegar esse marronzinho escuro pra dar uma escurecida no que ela tem essa maquiagem maravilhosa que nós estamos fazendo hoje tá muito bonito eu gostei de todas as cores que eu usei daí tem o douradinho mais escuro um dourado ouro e um marronzinho um pouquinho mais claro eu gostei bastante dessa paletinha o próximo produto que a gente vai testar agora é o batom mágico da Zanf que é aqueles batonzinhos que diz que muda de acordo com o pH da sua boca e tudo mais a cor dele é assim ó bem roxinha e aí vamos ver hum ele tem um cheirinho bom olha gente eu gostei desse negócio esse batom mágico eu ainda não usei de nenhuma marca é o primeiro e esse aqui é embala né que a maioria é aquele gloss não sei o que esse aqui da zona fica embala e ficou essa cor na minha boca gostei próxima coisa que a gente pode testar aqui agora é o lip tint eu vou tirar aqui ó parece que ele tá escurecendo ó vou tirar só metade a gente ver como é que ele vai tá até o final do vídeo aqui no papel olha como é que ele ficou tirei metadezinha da boca ó e vamos passar o gel tint da Miss Lari do outro lado ó o pincelzinho dele é diferente hum tem um gostinho bom hein e eu consigo borrar até o gel tint com o dedo ele não pega muito tem que ser com o pincel mesmo ai gente o cheiro e o gostinho desse pó oh meu Deus será que eu vou ficar com o dente vermelho eu gostei bastante da cor do gel tint gostei bastante desse batom mágico da Zanf ficou com uma cor muito bonita na minha boca gostei bastante e o gel tint também olha aqui embaixo gostei bastante e eu ainda tenho um pouco de vergonha de usar batom vermelho mas eu vou tentar usar esse gel tint com certeza e a outra coisa é esse pó self ele é bem fino olha isso só um pouquinho que eu peguei aqui olha gente eu botei só o pó aqui na minha carocha e ele deu deu uma cobertura ele é bem fininho sabe então o que eu vou fazer eu vou passar uma base aqui então vamos lá testar o pó passei a base começou velho eu tenho que selar logo porque senão ele começa a acumular acho que ele tá um pouco mais escuro ele é bem fino gente não marcou as minhas linhas deu uma escurecida talvez eu não consiga usar ele de pó vou ter que tentar usar ele de contorno talvez de contorno eu consiga é vai ter que ser de contorno mesmo pra minha pele então tipo assim gente eu gostei de tudo que eu testei hoje ai gente eu já ia esquecendo testar as coisas da Hintz vamos lá é esse delineador de sobrancelha o bom dele é que ele é um lapisinho né e é bem fininho dá pra você fazer uns pelinhos assim de delinear da sobrancelha e aí o iluminador é essa cor aqui meio rosê Jesus eu passei bem um pouquinho muito mais com nada olha mas fica lindo ficou muito bonito eu gostei bastante dessa cor também então acho que foi tudo agora gente agora acho que acabou e aí fica bonita essa maquiagem maravilhosa que eu fiz pra vocês hoje então vamos aos favoritos eu gostei muito desse rímel da Ruby Rose com certeza virou favoritinho o primer da Ruby Rose também gostei muito do pigmento número 11 da Miss Larry amei o batom da Zonf e o gel tint da Miss Larry também que tem um gosto maravilhoso gostei de tudo gente mas esses aqui certamente foram os meus favoritos e desses que eu ganhei são os que eu mais vou usar então é isso gente espero que vocês tenham gostado dos produtinhos que eu testei se você já testou algum desses produtos diz aqui embaixo o que você achou quando você usou e se você não testou nenhum desses produtos qual desses você ia querer testar me conta aí embaixo gostaram da maquiagem não esquece de dizer nos comentários se inscreve aqui no canal ativa o sininho para receber as notificações beijo não consigo falar de novo porque eu tô muito gata né tchau 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 tchau